E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lord's Mobile. E nós vamos fazer aqui a gameplay. Aqui é o seguinte, você vai ter que colocar uma cura que vai ser a prima dona. Um tanque que pode ser o arauto ou a cavaleiro rosa. E aqui o terceiro personagem, eu vi que o pessoal tá colocando esse demônio aqui. Eu vi outras pessoas colocarem a perseguidora. Então vai mudando, tá? Então vocês vão tentando, tá? Então eu vou colocar esse demônio. E outra coisa também, é que nessa combinação, o pessoal tá colocando no automático. Então eu testei na minha secundária. Eu tentei em modo manual, né? E assim, por... Por algum vacilo meu, eu acabei perdendo, né? Mas eu vou tentar no modo automático. Vamos ver. Isso! Então, tá indo bem. Se não der certo, aí eu vou ter que fazer de novo essa... Essa gameplay. Mas tá indo. Dá vontade de fazer o modo semi-automático, mas... Mas tá indo bem. Então, o bom do modo automático é que ele solta o especial bem mais rápido, né? As vezes tem horas que eu não quero soltar o especial da Primadona, mas... Mas eu acho que... Eu vou segurar aqui a tentação, né? De... Não usar o modo manual. Por enquanto, tá indo de boas. Por enquanto, tá indo de boas. Entende-me a minha vez. Bom, foi. Agora temos aqui a terceira fase. Vamos ver como é que ele vai se comportar. A Primadona soltou muito rápido. Hum! Eita! Eita! Bom, tá indo cara, tá indo Cara, tem que matar ele antes, antes de pedir reforço Vai, 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 vai Ah, que bosta Mas um pouco dava pra terminar Sem vir o reforço Isso, prima dona Bom, acho, acho que foi, cara Ah, cara Isso, prima dona, isso Tá indo por enquanto Acho que, acho que foi, cara Só falta não dar certo Por falta de tempo Acho que foi, cara Acho que foi Foi, beleza Então, esta foi a Combination Então é isso, espero que vocês gostem dessa gameplay Deixem aquele like ou deslike Comente, compartilhe e se inscrevam no canal Valeu Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau